Gente, em Patos de Minas, o pessoal já tá literalmente com a mão na massa nos preparativos para o aniversário de 132 anos da cidade. Falei do bolão que vai ser cortado já já, né? Só pra vocês terem ideia da dimensão, da grandiosidade, foram produzidos 10 mil pedaços de bolo que serão distribuídos na manhã de hoje. Pois é, e eu vou ficar sem um pedacinho, gente. A história de Patos de Minas é contada através dos ingredientes que são colocados para fazer esse bolo maravilhoso. Vamos acompanhar. São 150 litros de leite, 90 litros de óleo, 90 quilos de fubá, 120 quilos de açúcar, 60 quilos de queijo, 150 quilos de milho verde, 15 quilos de fermento, 3 mil ovos. Esses são os ingredientes para uma das receitas mais cobiçadas do Alto Paranaíba. Bom, será que eu lembrei de tudo? Ah, já sei. Falta ainda um tempero especial para tornar esse bolo inesquecível. O carinho, o carinho é tudo. Aí ele fica uma delícia. O responsável pelo bolo de aniversário é o José Anísio, padeiro que trabalha há mais de 26 anos na confecção desse doce para lá de cobiçado e famoso. A gente tem que preparar uma equipe já, né, especializada para estar ajudando aqui na padaria e tem que começar de madrugada, né. O pessoal ontem veio duas pessoas, começou ontem mais ou menos por volta de 10 horas da noite e depois 4 horas da manhã já chegou mais um pessoal para estar ajudando. E depois tem o pessoal que chega às 7 agora para complementar, né, para poder terminar. Ele fica parecendo uma pamonha mesmo, né, que tem o milho, tem o queijo. É um bolo muito delicioso, muito gostoso mesmo esse bolo. Por trás de tanta dedicação, uma história de amor. Em meio à correria para alegrar tanta gente, José ganhou um presente, digamos, maravilhoso. Ele estava trabalhando quando descobriu que ia ser papai. Eu estava aqui fazendo o bolo, né, isso há 15 anos atrás, hoje ela está completando 16 anos hoje. E aí eu estava aqui fazendo o bolo e recebi a notícia que a minha ex-mulher estava indo ter ela, né. E eu fui, esperei aqui, assim que soube do nascimento dela, eu abandonei aqui um pouquinho o trabalho aqui para ir lá ver ela e depois retornei para terminar, né, tem que terminar a confecção do bolo. Além do amor que é colocado em cada fatia de bolo, existe também um cuidado do que é preparado aqui. A produção segue à risca as regras sanitárias. A gente tem muito esse cuidado, né, dentro da nossa diretoria. Então, assim, a gente chama a vigilância sempre, ela está sempre conosco aqui, validando todas as nossas ações. A intenção é que a entrega das fatias de bolo seja organizada e, ao mesmo tempo, humanizada. É um cuidado que a gente tem aí muito grande, né, uma preocupação com a higiene, com a organização, com a questão do sabor também, que está delicioso, deve ter sentido o cheiro aí, viu o processo de produção, viu esse cuidado, né. Nós temos vários servidores envolvidos nesse processo, nós temos outras secretarias conosco, vigilância sanitária esteve aqui agora, recente também, olhando, validando todo o processo. Então, nós temos uma preocupação muito grande, né, não só com o sabor, mas também com a forma de entrega, né. Você pode observar que é uma embalagem individualizada, um carinho, um amor, cada botinho desse que está sendo entregue, vai o amor do nosso servidor que está indo junto. Ao todo, serão distribuídos 10 mil pedaços de bolo, aqui na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Patos de Minas, em frente ao antigo fórum. E olha, eu confesso que fiquei com água na boca acompanhando todo o processo de produção. Mas, vou aguentar e respeitar as regras. Vou vir pessoalmente, cantar parabéns e experimentar o bolo que marca os 132 anos de Patos de Minas. 8 horas é o momento cívico, 8h30 nós vamos servir o bolo e logo depois um desfile maravilhoso do nosso município, preparado aí pela Secretaria de Cultura e por vários outros órgãos do nosso município. Convidar todos aí para poder vir participar desse momento festivo e comer a fatia de bolo aí, preparada com amor e carinho.